Muito bem, voltando aqui com o nosso tutorial de banco de questões, esse tutorial em específico é somente para os professores que têm a mesma disciplina nos dois turnos, ou seja, manhã e tarde ou manhã e qualquer outro horário, certo? Nosso exemplo aqui, eu vou abrir essa outra disciplina aqui como teste. Digamos que essa minha disciplina, ela seja a minha disciplina da tarde, certo? É a mesma que eu lecionei pela manhã, que eu criei o banco, só que os senhores lembram que no primeiro vídeo nós exportamos as questões, as categorias com todas as questões que nós havíamos previamente cadastradas? Então, já está feita, a gente vai na disciplina da tarde, que no meu caso aqui seria essa, nós vamos aqui, administração, banco de questões, agora nós vamos importar, no primeiro vídeo nós exportamos o banco da manhã, agora nós vamos importar para o período da tarde, certo? Vim aqui em importação, clico aqui em formato, mudo o XML, clico aqui em escolher arquivo, né? Bom, já para facilitar, eu já até havia me esquecido, já deixei aqui aberto a pasta onde nós exportamos. Quando os senhores exportam, geralmente vai para a pasta de downloads, né? Então, você pode só clicar, segurar e arrastar aqui para dentro, espera carregar e clica em importar, certo? Ele vai dar uma prévia aqui das questões que nós já cadastramos, clicamos aqui novamente em importação, escolhemos novamente o formato mudo o XML, certo? Vamos escolher aqui agora a categoria média, né? Clica, segura e arrasta, manda importar, me dá uma prévia aqui novamente, clico aqui em importação, escolho aqui de novo o formato mudo o XML, pego aqui as minhas questões difíceis, após isso, clico em importar, certo? Agora, após a importação dos três, posso clicar em continuar, e agora posso abrir a disciplina, voltar lá na disciplina lá, que seria aqui, ó, aqui, correto? Agora, nós vamos ativar aqui, ó, ativar edição, esperar carregar, pronto, carregou, vamos aqui, em avaliação, questionário, a partir daqui, na verdade, é a repetição, né, do vídeo anterior, mas eu vou concluir, nesse caso, seria avaliação, opa, avaliação regular, certo? Aqui, o enunciado, eu tenho aqui, vou procurar aqui, tá aqui, todo o enunciado, certo? Ativar aqui, novamente, certo? Vou deixar aqui, data também do, do dia 10 de fevereiro, conforme nós colocamos, na disciplina da manhã, só tentando aqui, ó, para, para o horário, como é no período da tarde, né, então, a gente pode colocar, deixar aqui, 13 e 30, certo? E o encerramento, para, as, 17 horas, correto? Ativar aqui, digitar, 100 minutos, aqui, a tentativa é enviada, automaticamente, categoria de nota, avaliação presencial, número de tentativas, duas tentativas, aqui em layout, a ordem da pergunta, a gente seleciona, embaralhar aleatoriamente, correto? restrições, extras nas tentativas, a gente coloca, uma senha, eu vou colocar de 1 a 3, tá? Para facilitar aqui, segurança do navegador, janela, pop-up segura, vai descendo, após, clique aqui, ó, conclusões de atividades no curso, a gente escolhe a última opção, mostrar a atividade como concluída, e aqui, em requer nota, a gente seleciona, certo? Feito isso, salva, e mostra, correto? ele dá aqui a nossa, a nossa prévia, né? Do que o aluno vai, vai ler, logo ali, clicar em avaliação, como, nós não importamos ainda, de fato, as questões, para dentro dessa, dessa, desse tipo de prova aqui, que nesse caso, é avaliação, irregular, né? Então, nós vamos clicar aqui, editar questionário, lembrando novamente, não esquecer de colocar aqui, ó, sem, e já, mandar gravar, certo? Agora, nós, vamos aqui, ó, e clicamos aqui, ó, em fácil, tá vendo? As questões que nós importamos, elas já estão aqui, ó, fáceis. Agora, a gente escolhe aqui, né? Coloca a quantidade, que nesse caso é 6, e manda acrescentar. Vou em médio, seleciono 3, e manda acrescentar. Volto aqui, difícil, né? Difícil é uma questão apenas, que a gente manda acrescentar. acrescentar ao questionário, certo? Pronto, a partir daqui, o nosso banco, já está pronto, correto? Agora, nós vamos, simplesmente, visualizar. Eu coloquei assim, aqui, neste caso, de 1 a 3, continuar. lá. Pronto, está aqui, as minhas, questões. Correto? Bom, esse vídeo, foi para, lembrando novamente, que é para os professores, que tem, essa mesma disciplina, no período da manhã, tá? Ou, algum outro turno, correto? bom, e assim, a gente chega ao fim, desse tutorial, né? Para, a confecção das provas, de, de primeira chamada, e segunda chamada, ok? No próximo vídeo, nós vamos gravar, sobre, as provas, de recuperação, e, exame final. Portanto, até lá.